A gente começa essa edição de terça-feira falando sobre a reviravolta na votação do plano diretor da capital que tinha sido suspensa. Paulo Milertal vive conosco, a proposta acabou sendo votada conforme previsto e passou. O plano diretor foi aprovado. Bom dia Paulo, bem-vindo. Oi Lucas, obrigado. Bom dia pra você, bom dia pra Marta, pra quem tá cedinho com a gente. Pois é, ontem nós falamos aqui no SC Noir, a votação tava marcada pras 4 horas da tarde aqui na Câmara de Vereadores, mas saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em regime de plantão no domingo à tarde, atendendo a uma ação da UFECO, que é a associação que reúne as entidades, associações comunitárias aqui de Florianópolis. E aí houve essa liminar derrubando, ou melhor, suspendendo essa votação e impondo até uma multa pra Câmara de Vereadores de 100 mil reais. Então a Prefeitura de Florianópolis recorreu dessa liminar, ontem mesmo pela manhã, a Câmara de Vereadores também, e ontem à tarde saiu uma decisão assinada pela juíza Acleni Serli Rauhen Vieira, também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que analisou o mérito da questão e acabou revogando essa liminar, que saiu durante o regime de plantão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí a votação aqui do plano diretor na Câmara de Vereadores foi realizada em plenário, ele foi aprovado por maioria absoluta dos vereadores. Foram 19 votos favoráveis contra 4 votos contrários. Só votaram, se manifestaram contrários ao plano diretor, os vereadores Afrânio Bopré do PSOL, Carla Ayres do PT, a Cíntia Mandata do Coletivo Bem Viver do PSOL e a Tânia Ramos do PSOL. Os demais vereadores dos 23 que compõem a Casa Legislativa aqui de Florianópolis, os 19, os outros votaram, então, favoráveis ao plano diretor. A principal novidade do plano diretor ali é que ele cria a chamada ALWAYS, que é as áreas de urbanização especial entre o norte e o sul da ilha de Santa Catarina, para tentar concentrar a população ali e criar novas centralidades em Florianópolis, aliadas, de acordo com o que está no texto lá, à preservação ambiental. Claro que houve uma discussão muito intensa com relação ao que está sendo proposto no plano diretor. Algumas associações comunitárias, associações de moradores se mostraram contrárias, afirmaram que durante as audiências públicas que foram realizadas aqui em Florianópolis para se propor esse novo texto do plano diretor, que é um, ontem eu até usei essa expressão, que é o manual de instruções de uma cidade, do que pode e o que não pode ser feito em uma cidade, questionaram várias frentes que estavam sendo debatidas ali, mas o plano acabou sendo aprovado, essa revisão foi aprovada, então, e agora vai para a sanção do prefeito Topazio Neto. Algumas entidades e também vereadores ontem se manifestaram, né, a gente vai exibir agora algumas entrevistas de entidades e também de vereadores favoráveis e contrários ao plano diretor, que como eu falei, passou aqui pela Câmara de Vereadores, agora só depende da sanção do prefeito Topazio Neto. Vamos ouvir. Olha, nós somos a favor, né, a favor da cidade de Florianópolis, né, já chegou o momento de Florianópolis continuar crescendo de forma legal, de forma estruturada, e o plano diretor resgata isso para a nossa cidade. É, não houve um espaço, assim, democrático, inclusive, para que alterações fossem propostas, que, de fato, esse plano diretor pudesse ser chamado de uma construção, né, da cidade, seja por meio dos representantes aqui eleitos legitimamente pela população, ou até mesmo nas audiências públicas, que a duras penas foram conseguidas, mas que não teve, de fato, um feedback entre a população falar e o executivo, de fato, dar retorno daquilo que estava sendo, de fato, absorvido como proposta nessas alterações. A junção dos serviços, do trabalho, da moradia vai fazer com que melhore a mobilidade. Nós não podemos, muitas vezes nós temos aqui um comerciante que mora em São José, mora na Palhoça, ele olha a mobilidade que é o problema de você vir e voltar na ilha. Então, isso tudo o plano diretor vai trazer. Está aí, então, plano aprovado, né, para a própria base governista do prefeito Topazio Neto aqui no Legislativo, disse que esse não é um plano, né, totalmente fechado, até porque a cidade é viva, se movimenta todo dia, né, e ajustes podem ser feitos nele na medida em que esses ajustes se tornarem necessários. Como eu falei, agora só depende, então, da sanção do prefeito Topazio Neto e o plano, daí, então, começa a valer aqui em Florianópolis, Marta e Lucas. É, e teve outra...